Não, Bia, eu vou gravar agora direitinho, Bia, pra nós duas, ó, que a Dona Bendita vai se mudar, hoje é 19 de janeiro de 2011, e você tá chorando, tá aí pro meu braço, mas eu não lhe quero agora, aqui, o quarto daqui era da janta, tá cheio de regresso, tudo desmontado, ui, o colchão, tauba, caixas e caixas, eita, Bia, e tu, Bia? Tchau, tchau, tchau.